Dua vilagem em um dia Dua vilagem em um dia Jib se o meu coração Tu liga Nundra toki meri Chahba toki meri Chena ko bhi meri Tu mei unha gaya Chahba toki meri 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 Se me encontrará as ervas, meu amor A minha mente, a minha sentença Ela me envia a cara Oh, meu amor A minha mente, a minha sentença Eu me envia a cara E aí Tchau, tchau.